É dia de luta livre na cidade de El Alto, na Bolívia. A luta aqui não é entre lutadores tradicionais. As protagonistas são as chamadas tcholitas, que se diferenciam na população pelo modo de se vestir e se pentear, dentre outras características. Os confrontos no ringue acontecem com as tradicionais saias aymaras. O espetáculo, sob o ritmo da morenada, dança folclórica do país, recebe todos os domingos 250 pessoas, boa parte turistas. A luta não é para iniciantes e requer treinamento pesado. Para se ter uma ideia, entre 10 aspirantes, somente uma consegue ir ao ringue e sair ilesa dos confrontos.